ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Fogo destrói galpão de loja de material de construção na Zona Leste e casas ficam interditadas pela Defesa Civil. Enquanto isso, a população aguarda o término da operação para retornarem às suas casas. De camelôs a lojistas, foi hoje a inauguração da primeira etapa da Galeria dos Remédios no centro de Manaus. Na mira do TRE, materiais de propagandas eleitorais irregulares de candidatos ao governo do Estado são apreendidos. Peruano é preso transportando cocaína escondida em vassouras no porto da Ceasa. O homem foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e ficará à disposição da Justiça. E no esporte, tudo pronto para a partida entre Botafogo e Flamengo na Arena da Amazônia, que começa às sete da noite. Essas e outras notícias agora no Jornal em Tempo, que já começou. Olá. Um incêndio na zona leste da capital destruiu o galpão de uma loja de materiais de construção. O fogo teria sido causado por um curto-circuito? A fumaça era vista de longe. O incêndio começou por volta de 11 da manhã e atingiu o galpão de uma loja de aproximadamente 200 metros quadrados, repleto de materiais de construção. No começo foi minha esposa que chegou e viu, ela lava a roupa lá atrás, ela deu uma olhadinha que estava pegando fogo, ela me chamou. No começo estava só fumaça e depois nós chegamos aí. Em cinco minutos já pegou fogo tudo e caiu tudo lá atrás. A gente ficou um pouco assustado. Há mais de duas horas os bombeiros estão tentando controlar as chamas, mas ainda sem sucesso. A grande preocupação é que ele se espalhe pelas árvores e também as casas ao lado do incêndio. A polícia militar e a defesa civil interditaram algumas casas por causa da propagação das chamas. A fumaça tomou conta das ruas e fez com que muitos moradores abandonassem suas residências, alguns até com crianças. Essa fumaça está muito forte, o cheiro está muito forte, aí precisamos resolver levar ela para outro local. Como é que está a situação aí dentro da casa? Está crítico, está meio crítico. Está bastante fumaça, está muito forte, está forte o cheiro, entendeu? Preocupado por causa dessa fumaça, que é fio, é tinta, tudo aí atrás, isso aí prejudica a saúde da gente. Os bombeiros utilizaram mais de 50 mil litros de água para conter o fogo. Em alguns instantes os carros esvaziaram e foi necessário utilizar a água do igarapé próximo. Dependendo das situações, se houver um igarapé perto, a gente pode utilizar esse recurso justamente para manter uma linha constante de combate. A defesa civil aguardava o fim do trabalho dos bombeiros e deve avaliar a proporção dos danos causados pelo incêndio e os riscos aos moradores. O local já foi todo isolado, o incêndio já está confinado, o corpo de bombeiro já está com várias viaturas aqui no local. E acredito que em torno de mais umas três horas de trabalho aí, terminação do bombeiro e aí entra a parte da defesa civil, que é a avaliação da parte da estrutura da edificação. O dono do galpão não quis se pronunciar e não contabilizou o prejuízo que a empresa teve. Agora vamos saber mais detalhes sobre esse incêndio com a repórter Priscila Gama. Priscila, como é que está a situação por aí? Bom, Roberta, o incêndio foi controlado por volta das três horas da tarde e foram utilizados mais de seis carros-pipas para controlar as chamas. Não sendo o suficiente, os bombeiros tiveram que recorrer à água do Igarapé e por conta dessa situação, a defesa civil isolou algumas casas que ficam atrás desse galpão da comunidade Portelinha. Enquanto isso, a população aguarda o término da operação para retornarem às suas casas. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E nessa sexta-feira, um acidente envolvendo duas embarcações causou a morte de um rapaz de 22 anos. O acidente foi a três metros da margem do rio Tarumã, na zona oeste de Manaus. Marcos Elber Araújo, de 22 anos, e outras seis pessoas estavam em um bote de alumínio, que se chocou com uma lancha. Eu tirei para cá, com a minha mão certa, aí eles tiraram para cá, aí o bote atravessou e eles passaram por cima. Aí meu irmão pediu socorro e não pararam. Aí foram lá na beira, pegaram dois meninos e voltaram. Aí passaram de novo. Marcos teve traumatismo crâniano e morreu no local. O corpo foi achado meia hora depois, quando flutuou. De acordo com a mãe da vítima, a família não conseguiu entrar em contato com o causador do acidente, porque ele fugiu do local. Já que ele fez isso com ele, que ele é um jovem, que não fez mal para ninguém, vai morrer desse jeito e ele vai ficar aí tentando matar outras pessoas, do jeito que ele anda na lancha lá. Aí a gente também quer justiça, né? A família registrou o boletim de ocorrência. A capitania dos portos já começou a investigar o caso. O laudo deve sair em 90 dias. Hoje pela manhã, um carro capotou na Rua da Paz, na Compensas ou no oeste de Manaus. Duas pessoas ficaram feridas. De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu durante uma discussão entre o motorista e o cunhado dele. O condutor perdeu o controle do carro, subiu a calçada, bateu em um muro e capotou. A gente vira ele discutindo, não sei porquê. O rapaz saiu, pediu desculpa dele, entrou dentro do carro, ele e a esposa dele. Aí quando ele tentou da ré, ele tentou tirar o rapaz pela porta do carro. Aí em seguida, ele não conseguiu, ele pegou no volante. Aí foi tempo que o rapaz se inclinou e subiu aqui. O motorista e a esposa tiveram ferimentos leves. Foram atendidos pelo SAMU e levados ao hospital. Ele já está lúcido, quando a gente abordou ele estava totalmente desacordado e agora já está estabilizando. A multa para ultrapassagem perigosa em estradas federais está mais cara. O aumento foi de mais de 600%. A repórter Priscila Gama tem outros detalhes. Olá, Roberta. A partir do dia 1º de novembro, a medida começa a valer. Quem fizer ultrapassagem perigosa nas rodovias federais pode pagar até 2 mil reais de multa. Isso inclui aquelas ultrapassagens pelo acostamento e na faixa contínua que custavam menos de 200 reais ao motorista infrator. No Amazonas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 200 veículos em média são multados na BR-174 nos fins de semana. É importante deixar claro que o novo valor da multa também vai valer para os motoristas que forem flagrados em rachas. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Camelões ganham mais uma galeria definitiva em Manaus. 202 lojas foram entregues hoje. Você vai ver também, no último dia que antecede a votação, o TRE recebe denúncias e apreende materiais irregulares de candidatos ao governo do Amazonas. É daqui a pouco.